Abraça seu amigo Quando descobrir que Cristo quer salvar Abraça seu amigo E diga que o ama Coloque um vídeo pra andar com Jesus Grande alegria verá em sua face Quando descobrir que Cristo quer salvar A palavra de Deus guarde em seu coração Deixe a paz de Jesus nos unir Iremos juntos louvar De todo o coração O nosso eterno rei, criador Abraça seu amigo E diga que o ama Coloque um vídeo pra andar com Jesus Grande alegria verá em sua face Quando descobrir que Cristo quer salvar Abraça seu amigo E diga que o ama Coloque um vídeo pra andar com Jesus Grande alegria verá em sua face Quando descobrir que Cristo quer salvar A palavra de Deus guarde em seu coração Deixe a paz de Jesus Deixe a paz de Jesus nos unir E iremos juntos louvar De todo o coração O nosso eterno rei, criador Abraça seu amor Abraça seu amigo Abraça seu amigo E diga que o ama Convide um vídeo pra andar com Jesus Grande alegria verá em sua face Quando descobrir que Cristo quer salvar Quando descobrir que Cristo quer salvar Legenda por Sônia Ruberti